Olá, amigos, amigas, cidadão, cidadã, servidor, servidora. Hoje, o Rede Sustentabilidade 18 Mariana vem colocar a questão da água no nosso município. Olá, senhor prefeito. Vou mostrar para o senhor como está a nossa água aqui. Você acha que isso é água? Podemos continuar com essa gestão. Eu já reclamei várias vezes, mas eu vou te falar com você. A falta de água em Mariana, ela é demais. A preservação dos mananciais, a preservação das nascentes e essa distribuição que está chegando na sua casa é através de planejamento, consciência ecológica de meio ambiente, consciência educacional e preservação pelo poder público. Cabe a ele fazer isso. E aí, por outro lado, a gente também tem a questão da falta dela. Ué, se tem a água, abundância, se a água que chega, né, através de outros meios, como caminhões, pipa, se não há reservatório suficiente em cada bairro, porque o crescimento desordenado, promovido por esses que estavam no poder, que agora querem se manter, é conhecimento, porque isso é planejamento. É ter estrutura e estratégia de conhecimento e domínio de cada bairro, de noção de cada rua, com cada morador, de famílias, para fazer uma distribuição econômica, justa, estruturada, com meio ambiente, com educação, com preservação de manancial, aí sim, com saúde. Olha o que o Rede propõe. Essa integração para você não sofrer a falta da água e nem sofrer a água sem qualidade. Nós vamos fazer. O Rede faz sem querer te enganar. Falta vergonha na cara e competência. Mas competência o Rede dezoito tem. Abri a torneira da cozinha da minha casa e dá só uma olhada na água que nós estamos tendo aqui na Rua das Palmeiras, próximo ao PSF aqui de Cachoeira do Brumado. Para a gente tomar banho, para a gente lavar a roupa, para a gente fazer comida. Olha que maravilha, olha.